Fala galera, beleza? Eu sou o Arkham e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E hoje eu estou aqui com o Paulo. Fala aí, Paulo. E aí, galera, beleza? Bom, o Paulo aqui eu estou jogando com ele. Ele estava online, né? Daí eu estou jogando com ele. E bom, no vídeo de hoje eu vou comprar a Rasa Coração. Comprei. Ela é bem bonita, né? É, bem bonita mesmo. Deixa eu comprar também a Shokoryama. Cara, o que esse fator de ponta tem a ver com o dia dos namorados? Fator de ponta? Qual que é o fator de ponta? Esse pacote aqui. Peraí. Pacote de fator de ponta. Ah, depois eu vejo. Cadê nome, né? É. Caraca, que skill linda, mano. Mas quase que eu entrei no Glider. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, que bonito. Ah, a Shokoryama também é muito da hora. Peraí, ah, está desabil... Beleza, desabilitou a ordem anotória. Então vamos jogar com a Wonder Natalina. Aí você fica 29 dias. Natalina! Meu Deus, eu mereço... Eu mereço uma cravescerada na cara, mano. Eu falei Wonder Natalina. Wonder Dia dos Namorados. 29 dias e aí você vai lá e reembolsa. Né? Foi o que eu fiz com o emote da motinha. Não, mas eu não fiquei... Eu não tenho mais reembolso. Então não dá pra reembolsar ela. Mas isso é engraçado. Mas ela é muito linda, cara. Eu não vou reembolsar. Deixa eu ganhar aqui. Ah, meu! Ah, meu Deus do céu. Irmão do Paulo é muito engraçado, mano. Na moral. Vamos cair aonde, né? Peraí, eu não sei. Peraí, eu não sei. Nem carregou. Nossa, eu falei que você comprou. Ó, você comprou a picareta? Caraca, que linda! Sim, eu comprei. Você comprou a picareta? Uhum. Nossa, ela é bem clean. Ah, car... A skin é picareta, né? Você se arrependeu? Não, de jeito nenhum. Eu nunca vou me arrepender de ter comprado essa skin. Mano, que skin linda, velho. Na moral. Vamos cair... Os caras com skin de default, hein, fazendo dança de passo. Eu acho que era o default comprado, né? É, vamos cair lá no meio da arborizada. Nossa, mano, na moral, que skin... Você já caiu com o mesmo player em outra partida? Ah, não sei. Não, você já encontrou um player, tipo, ali no lobby e matou ele. É, eu acho que... Sério, eu já encontrei, já. Na verdade, na sala de espera, né? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Eu acho que é a sala de espera, né? Sala de espera, meu Deus. Sala de espera. Mereço outra travesseirada na cara. Eu nem vi o barulho desse picareto. Nossa, até que eu tô gostando da prática, por incrível que pareça. Toma cuidado com os caras. Toma cuidado com o cara. Vou procurar uma arma pra mim. Ah, e foi lançado os desafios de Jô dos Namorados. Vamos desafio, peraí, veio quantos desafios? Não sei. Ah, depois eu faço. Cara, seria da hora se fosse a, sei lá, Peixota, Peixota Princesa de Graça. É, imagina. Nossa, mas... Aí, uma arma. Nossa, mas... Porra, como que seria da hora se eles fizessem o Peixoto de Duas Dias dos Namorados? Hum? Como assim? Ah, verdade. Tipo, sei lá, um Peixoto sedutor. Ah, o Peixoto não precisa ser de Dia dos Namorados pra ser sedutor. Matheus, tem que levar uma chinela. Eu vou ajudar. É travesseirada na cara. Hoje eu fui falar Miau, eu falei Mior. Daí eu peguei e me dei duas travesseiradas na cara. Eu não sei, é seu. Tá, vamos aqui. Ai, esse é um bote. Eu tirei tudo errado. Os caras vão... É, eu não sei o que eles vão fazer. O que é isso, mano? Ai, socorro. Acabou os metes. Morreu. Ai, nossa, eu morri. Meu Deus, tem um cara no raio. Cuidado, polvo. É dois caras no raio. Ah, não, cara. Eu tava com dois de vida. E não, não sei se eu tava com dois, mas eu tava sem material, mano. Não tinha como. Nossa, que esses caras foram muito camper. Na moral. Como assim, a loja tá me avisando, assim, de nada. Paulo. Paulo. Você viu como que vai ser pra ganhar as recompensas de graça? Vai ser como? Na batalha da comunidade, mano. Meu Deus. O Fortnite nunca fez um negócio tão ruim. Não, eu já fiz. É colocar os defaults na loja. Mas, meu Deus. Acho que o Epic Games nunca fez uma coisa tão besta. Você iria dar um default de graça, mano. É. Não tem skin. É, porque esses defaults até que são da hora. Eu gostei daquela mudança de cores. Uhum. É meu! É meu! Sério que é seu? Se fosse seu, qual seria o nome? Não sei. Que? Qual é o nome? Faltou tudo errado. Lembra aquele vídeo que a gente foi pescar lá no... Lá no... É, eu comecei a falar um monte de coisa. Comecei a falar ave. Ô, Niko, vem aqui. Pode. Vai com isso. Ô, Niko, se vê. Tem um cara que é hard. Fala nave espacial. Vai, gente. Tá, beleza. Vamos cair em um pantano de imp. Espero que não caia muita gente. O gato tá... Como assim? Por que você falou pra olhar o gato? Como o gato tá? Tá gigante. Tá gigante? Como assim? Como assim? Ele quis dizer que o gato está gordo. E ele está... É 100% correto. É verdade. Não, não é zoeira. Calma, é zoeira. Não, é sério. É verdade. Eu não conheço o seu gato mais. Não conheço o gato. Chama de gordo. É. Parece que tem três pessoas caindo aqui. Não é, deve ter mais, né? Mas aqui os indicadores estão mostrando que só tem três. Eu acho que eu tô ferrado. Onde é que? 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 Não, tem uma charge aqui, beleza. Tem uma charge aqui. Depois vamos tentar... Ah, não, deixa, deixa. Ai, eu falei sniper, mas deixa quieto aí. Paulo, você quer saber de sniper agora. Eu acho que o cara tem esse prédio. Nada a ver. Ai, meu Deus, uma temporal. Nossa, matei dois caras aqui, ó. Matei no top zero. Meu Deus, eu matei uma temporal. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. O quê? Ah, é, né? Voltou pro jogo. Que da hora. Meu Deus, eu matei uma temporal. Tô me sentindo um mito agora. Essa skin tá me dando skill, então. Só pode. Sabe aquela... Nossa, chocolhoma, ela é muito fofinha. Eu acho chocolhoma fofinha. Não sei por que... Chocolhoma... Ô, você conhece essa arma aqui? Não sei se você conhece aqui. Eu acabei de pegar. Ela dá... Quanto de dano? Ela dá 68, eu acho que 136 na cabeça. 68 no corpo e 136 na cabeça. Opa, o... Ai, tem cara vindo. Toma. Nossa, que bonito. Nossa, claro que foi isso. Vem, vem, vem. Mano, essa skin me deu skill, hein. Meu Jesus Cristo. Essa arma não tem mira? Tipo, mira com 1. É, o Paulo tá muito concentrado. Ele não vai poder me responder. Nossa, que raiva, mano. Dois default, mano. Nossa, que velho. Calma, calma. Calma, né? Eu enrolei os dois ali, mano. Fazendo a emote de default. Você fala isso, mas você gosta de ser emote. Ah, nada a ver. Eu só enrolei os dois ali pra pegar. Porque eu sou uma costeira. Ô, Paulo, você tá comprando os verbotes. Nicolás. É seu? É. É seu? É. Qual é o nome dele? Nicolás. Como assim, o nome dele é Nicolás? Desculpa, eu não aguentei. Meu Deus. Vamos ver se essa partida dá certo. Vamos ver se essa partida dá certo. Nossa. Ó, já tem aqui um cara com o cavaquinho, né? O meu tio. Já tem um cara aqui que joga desde temporada 2, né? Que ele é um bote. Eu acho que ele é um bote, porque não dá, mano. Essa era pra ter matado aqueles dois default. Eu encontro esse cara... Eu não entendi muito aquela arma, mano. O que aquela arma vai fazer? Mano, eu acho que ela não dá dano. Ela é pra... Ela é pra uma missão. Que que é isso? Que barulho é esse? O que você tá fazendo? Meu Deus, o que que é isso? Ué, como... Como assim, mano? Eu consegui fazer uma missão no... Oitado gato. Vamos cair em Castelo do Coral? Vamos cair em Castelo do Coral? Não, 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 não. Não, não, não. É seu? É. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Nicolás. Ai, ai. Ele vai fazer... Ele vai lá e já vai voltar, tá bom? Já. Você vai fazer carinho nele? É. É? Não. Porque você tava dando um sorrisinho pra mim. Não, ele vai destruir o seu gato. Paulo, pula! Eu cair. Eu vou cair errado. Eu cair. Eu cair. Eu cair. Eu cair. Faz carinho. Eu tô só esperando pra fugir. Nossa. Coitado do gato. Nossa, eu gostei dessa picareta. Co-cocó. Você tá falando co-coricó, assim? Não, gala. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O menino... O menino tá em... Não, o menino incorporou um galo agora. Bom, você cantou na hora errada. Porque... Na hora errada. Porque já são duas em três, né? É, isso é verdade. Será que seria as 5 da manhã? 6 da manhã. Como assim, Pão? Esse era um gato. Nossa, eu não entendo mais nada. Meu Deus, eu peguei outra R. Para de morder o gato. Caraca, ele tá mordendo o gato. Violência contra animais. O que vem que tu é muito vestido? Por que você tá dando riso? Nossa. Será que você pode parar de cantar? Ai. Ai. Meu Deus. Tem uma formiga atacando o Matheus. Matheus assim. Ai, 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 ai. Nossa, nada a ver. Para de cantar. Ó, tem um... Vou deixar aqui, ó. Dois shieldão e um shield... Dois shieldinho e um shieldão. Nossa, você ia falar... Dois shieldão e um shieldinho. Nossa. Ah, tem que ser falado certo. É, mas... Ai, tem um cara ali. De barco. Agora ele tá a pé. Ele tem um sniper. Ele tem três no shield. Negocio. Fica quietinho. Pior que ele joga bem. Infelizmente, né? Não é assim, é assim. Paulo, vem aqui que o cara joga bem. Ai! Droga. Cara, só tô me curando aqui rapidinho. Não, não, não. Deixa o gato em quase. Mentira, matei ele. Eita! Socorro. Socorro, socorro, socorro. Mano, ferrou. Matei. Não, não ferrou porque você matou o cara, né? É default. É. Um default bot, né? O cara ficou atirando tudo errado. Isso porque eu fiquei parado. Ixi, o tubarão tá me caçando aqui, velho. Mano, que skin linda, namorou. Ah, achei o cara com a sniper. Dá pra mim, dá pra mim sniper. Eu que matei ele. Sai daí! Olha aí o tubarão, nossa. Que susto, que susto. Sai daí, tubarão. Meu Deus, ninguém gosta de você. Eita, pega. O que que é isso? O cara tá com a sniper. O que é sniper? Tá com aquela besta lá. Sério? Me dá sniper, me dá sniper. Pêros, deixa eu matar ele. Tá. Eu tô sem mats. Acabou os mats. 105? Ele tá vindo, acho que ele tá vindo pra cá. Ai, da cabeça, da cabeça. Ai, ai, ai. Matei o cara. Beleza. Eu vou lá pegar a besta. Deixa eu pegar a besta. Você fica com a cabeça, eu fico com a sniper, beleza? Nossa, o tubarão ia pegar na hora. Ai, que que é isso? Quem que tá atirando? Tem cara ali. Ai, errei, errei. Matei. Matei. Olha, ele tá com mais uma dupla. Olha, ele tá com mais uma dupla. Não mata, não mata, não mata. É pra terminar a missão. Ai, ai, ai. O cara tá lá, o cara tá lá. Ah, esse daí é um bot. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Pega. Mano. Mano. e o mateus e o mateus e o mateus eu acho não tô vindo mateus aí eu voltei eu só tinha desligado o microfone para uns problemas técnicos você tomou um susto é de uma bola de sniper deixa eu ver não pior que não ah o tubarão comeu só pode ver é que ele come olha ele tá parado comendo nossa eu tenho que tomar chudinho ó pega aquele chudão ali ó tá perto do tubarão eu acho que ele tá lagado ó mas ele tá lagado vou matando ah agora ele deslagou nossa mas agora até o tubarão tem negue o que que ele deu a ele deu uma espalha um chudão ainda não só eles não que ele tinha tipo não dá a ver é mas ele entrou com saudade do rifle de caça é isso é verdade o rifle de caça é não ele deveria ter voltado nessa temporada ele não deveria ter saído do jogo acho que vai voltar na próxima não você deveria voltar nessa temporada né porque o rifle de caça eu ia tomar chudão sendo jogando que eu tô fico vai me daí o chudão valeu você tem bala de ar aqui ó bala de não eu tô com zero balas de AK nossa eu tô com 16 e eu precisava muito mesmo ah mas deve ter bala aqui ver é vamos continuar luteando aqui olha aqui tem aqui olha aqui tem aqui olha aqui tem aqui olha aqui tem aqui o derrick o derrick ele morreu de queda não ele caiu de queda ele caiu de queda a nossa é que é engraçado é isso é verdade foi bem engraçado é mas esse bagulho que eles mudam né que dá Nossa que bonito que fica esse lugar à noite mano se o peixoto fosse fazer aquele jantar romântico dele aqui a noite caraca ele ia se dar bem em minhas construção não tão atirando arcane 2021 mano minhas armas não tão construindo mano minhas paredes não tão atirando mano tem cara aqui e aí e aí a bote pera deixa eu pegar as bala dele colou oi divide as bala aí que eu tô pobre e peraí é que só tem 14 e aí então deixa tá é daí você pegar 7 então acho que não ia ver lembrando a pena como assim é para matar um cara ali teria que ser um tiro certeiro aí para dar sete tiros para matar né olha imagina aí a gente ganha essa partida daí o vídeo fica com três aqui é a primeira segunda partida terceira nossa nem percebi e é os níveis 126 nossa eu achei que sendo cai ela ia chegar no natal mas ela tá demorando muito né que não é que eu quero comprar né mas eu achei uma coisa que os barra ali ó só lembro que eu tinha feito aquela parede para protegê-la os os chudão lá os bolinhos que eu ia dar para o pau e a gente tem que sair é sério e aí o meio da partida assim nada e aí e falou falou beleza eu vou pegar ali a sniper né porque é justo peraí eu vou pular aqui espero que não tá me dando beleza eu não tomei mano eu gostei muito dessa skin e eu gostei muito dessa ficaria eu vou procurar poção do amor para terminar a missão se não me engano ela fica ali atrás dessa concha mano isso é o peixoto tem uma ostra ali dentro é tá aqui ó ó um chudão né seria da hora se você depois que você quebrasse aquela ostra ela te desse um é ouro porque ela tem uma pérola dentro né 3 2 1 safe nova é não tá tão longe mano acho que esse vídeo vai ficar com uns 30 minutos espero que ele fique com menos ué quem que tá ali ai peraí ah é eu já conheço aquele bote eu achei que era outro que foi adicionado peraí pegar essas coisas aqui que eles dão madeira né o bolo tá fechado mas esse bolo tá aberto tem cara vindo ai ai a pedaça ele morreu de boa ai 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 eu vou tentar pular ali eu não sei porque não me perguntem porque que eu também não sei não sei ai 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 é o slammer mais nojento do jogo e e e e e Nossa, que susto, meu Deus Esses caras são meio psicopata Vou roubar eles Um caiu É dois contra um Pô, galera, isso é meio injusto, né? Nossa, eu acertei o cara, mano Vai, sirene, bota a cabeça aí Ui Quase que eu to meio snipado Errei Errei de novo Errei de novo, eu não vou tentar de novo E eu vou parar de falar de novo E a sirene tá aqui Ai Ai, socorro Tudo bem, esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Compartilhe o vídeo E falou Tchau 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 Tchau